Esse curso, ele mudou até o meu paradigma de atuação como médica. Eu gostaria hoje de agradecer a oportunidade de poder compartilhar o que é que a terapia vibracional física fez na minha vida e na vida de tantos pacientes que me procuram e que foram casos também de sucesso. Em 2016, eu vivi um momento muito difícil de exaustão e estresse provocado pelo trabalho e desenvolvi a síndrome de Bourneau. Hoje, muito envolga por tantos profissionais da saúde estarem vivendo nesse período de pandemia, tanto estresse, tanto sobrecarga de trabalho. E nesse momento de exaustão, de cansaço, eu fui procurar um tratamento convencional. Então, fui procurar um psiquiatra anopático que me tratou com antidepressivos, mas eu só piorava. E aí, eu tive o insight de procurar minha amiga, a doutora Cristiane Tenório, que é uma psiquiatra integrativa, e ela me tratou com um novo projeto terapêutico que ela estava formando. Ela usou também fármacos da medicina tradicional, mas usou a terapia vibracional quântica, os florais quânticos. E isso causou uma melhora tão rápida no meu estado de saúde, rápida ao ponto de poder desmamar, em vez de aumentar as doses dos medicamentos, ela pôde ir retirando rapidamente. E eu mudei o meu estilo de vida, a minha saúde como um todo. Isso daqui me deu uma alegria pessoal, e que eu não poderia deixar de aprender esse novo jeito integrativo de tratar. Graças a Deus, teve a oportunidade de, no ano seguinte, 2017, ter a primeira turma semipresencial aqui em Recife. e eu me inscrevi, foi, me inscrevi imediato. Olha, foi maravilhoso, foi um divisor de águas. Hoje eu sou uma outra profissional, realmente com uma visão integrativa, com mais ferramentas, porque os florais são mais de 200 florais que ajudam nesse sistema energético do nosso organismo, potencializando a autocura. É uma coisa fantástica. Eu trabalhava muito no paradigma de curar a doença. Agora é um outro paradigma, é de promover saúde. A saúde física, mental, espiritual, integrativa, relacional, em todos os sentidos. E como médica e como terapeuta, eu vejo que minha função hoje é iluminar e dar ferramentas para o meu cliente, para que ele busque essa autocura.